Piratas informáticos lançaram um ataque em grande escala sobre as redes de computadores da Comissão Europeia esta quinta-feira, que foi travado pelo Departamento de Tecnologias de Comunicação. O porta-voz do Executivo Europeu disse que a Comissão foi efetivamente alvo de uma tentativa de saturação da ligação à internet. A Comissão tomou contramedidas eficazes e não houve interrupção do serviço. Em geral, é difícil atribuir a responsabilidade a estes ataques, porque diferentes piratas partilham as mesmas ferramentas e métodos. O ataque aconteceu durante a Cimeira da União Europeia com a Ucrânia em Bruxelas, onde se encontrava o presidente Petro Poroshenko. O porta-voz do Executivo Europeu recusou comentar se havia ligação entre o ataque e a visita.